O fim de semana no município de Vila Rica, São José do Xingu, Santa Cruz do Xingu e Confresa, aparentemente foi tranquilo para a Polícia Judiciária Civil. No dia 10, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de lesão corporal, onde o suspeito Wagner Oliveira de Jesus, vulgo Pitbull, de 33 anos, agrediu a paulada na cabeça de outra pessoa. Ele foi conduzido à Delegacia Municipal. Ao fazer o levantamento, a Polícia descobriu que Wagner tem dois mandatos de prisão em aberto. Ontem, dia 17, a Polícia de São José do Xingu cumpriu o mandato de prisão deste homem, suspeito de ter cometido o homicídio no município de Porto Alegre do Norte. O delegado, que está responsável pelos quatro municípios, faz um balanço no fim de semana. Tivemos algumas ocorrências de grande vulto no final de semana especificamente, não ocorreu, algumas situações de lesão corporal em ambiente doméstico, embriaguez ao volante, que sempre a Polícia Militar e a Polícia Civil estão em constantes operações para coibir essas práticas. Mas, aqui em Confresa especificamente, no dia 10, foi feito um flagrante a respeito de uma briga que ocorreu, foi feito um flagrante por tentativa de homicídio. E, no decorrer do flagrante, quando fomos fazer a consulta do suspeito, constatou-se que ele tinha dois mandatos de prisão em aberto, foi dado cumprimento a esses dois mandatos de prisão. Um oriundo da comarca de Sorriso e um oriundo de Coxim, do Mato Grosso do Sul, por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Então, foi dado cumprimento, além do flagrante, foi dado cumprimento a esses dois mandatos em relação a esse suspeito, ocorrência na véspera do feriado. E, também, de ontem para hoje, foi dado cumprimento também um mandato de prisão na cidade de São José do Xingu, de um suspeito de homicídio também, mandado oriundo da comarca de Porto Alegre. Esse suspeito foi localizado lá e, cumprido pela equipe da Polícia Civil lá, cumprido esse mandato de prisão, já foi encaminhado para a cadeia pública de Porto Alegre. Agora, o senhor está como responsável por essas cidades. No mais, está tranquilo, ou seja, não tem muito vulto de ocorrências mais graves na região. Sim, felizmente, nós temos percebido aí uma intensificação das ações, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, em toda a região, e nós temos trabalhado nesse sentido para coibir essas práticas e ocorrências mais graves. Felizmente, tem sentido esse controle aí e dando essa tranquilidade a mais para a sociedade.